Olá, jovens padamãs, aqui quem fala é o Enzo, estou trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez na minha série entrevistando youtubers, e hoje nós temos nada mais, nada menos do que o Mark Zero. Fala, pessoal, aqui é o Mark, e eu vou fazer um vídeo com o grande Mestre Jedi. É isso, o Mestre Jedi. Bom, pessoal, nessa entrevista aqui nós vamos falar sobre quatro tópicos, Moral Alpha 3 vs BF3, sobre a entrada dele no Machinima, que se eu não me engano foi uma entrada recente que aconteceu, correto? Foi sim, foi bem recente. Sobre a história dele nos videogames, por exemplo, se ele era um PC game ou se ele já teve um PS1, acredito que ele já teve um PS1, com certeza. E sobre Minecraft, por exemplo, se ele pretende, sei lá, investir em pixel art, que recentemente ele, se eu não me engano, ele vai construindo o servidor da Dayana, não é, e do Mustepaga? Sim, sim. Aí nós veremos lá se ele irá fazer umas paradas bem bacanas, né, quem sabe um dia você chega ao nível de fazer um pouco Pokémon daqueles, né, cara? Por que não, né? Tentar no mata. Tentar no mata, exatamente. Bom, primeiro nós vamos falar sobre essa polêmica aqui, sobre o Mortal Kombat 3 e o Battlefield 3, eu deixo, vou jogar o fogo no Mark Zero, acho que tá certo. Ah, ótimo, ótimo. Boa sorte aí, fale sobre o que você acha de cada jogo, sobre essa guerra, assim, tá ligado? Lembrando que tudo que eu falo aqui vai ser minha opinião, só minha opinião, não quer dizer nada, não precisa criticar, não precisa falar qualquer besteira, é só o que eu penso em grande parte, mas tudo bem. E eu não gosto de Call of Duty, não porque eu acho que o jogo não diverte, porque diverte. Eu joguei agora uma Dark Fire 3 com uns amigos meus muito feio, eu diverte sim, diverte bastante. Mas eu não gosto por ser um jogo anual, digamos assim, Call of Duty saiu todo ano, eu não gosto de que nenhuma empresa faça isso, até porque a Sin's Creed eu era viciado e eu fiquei bem chateado quando a Ubisoft começou a lançar um jogo por ano, eu não gosto. É meio caça-níquel, né, uma parada dessa. É, é não ter carinho pela franquia, é não querer, tipo, que ela dure a longo prazo, é enjoar as pessoas logo e que a franquia acabe de repente. Faz sentido, faz sentido. É o que aconteceu com Guitar Hero, Tony Hawk, outros jogos da Activision que tem por aí. E que realmente eles perderam a graça, até o Guitar Hero mesmo, antes era o show, hoje eu nem gosto mais. Eles não são quantos Guitar Heroes, velho? Eles não são, tipo, 10 Guitar Heroes em dois anos? É errado isso, velho. É estranho. O pessoal não gosta, velho, o pessoal não gosta. E vai acabar com a fuda, vai acabar já já, não duvido em nada. Agora é um pouco por aí de multiplayer, dura mais tempo. Mas uma hora ou outra ele vai, o pessoal vai cansar, não duvido muito. Mas como jogo, isso eu digo que é um fato, digamos assim. Se o pessoal discorda, tudo bem, mas é um fato, isso no meu ver, não sei se você concorda, vai compartilhar a minha opinião, Battlefield é um jogo melhor que Call of Duty. Ele é muito mais bem trabalhado, ele tem muito mais opções, ele é muito mais bem pensado, sabe? O jogo em geral é muito mais, mas tem de cara muito mais tempo pra fazer o jogo. Que não é que nem Call of Duty, que não digo que não foi bem trabalhado, que o pessoal tem que trabalhar atrás, que mexe a cabeça no jogo que quer. Mas eles reaproveitam muitas coisas, isso eu não vou mentir. Realmente eles... Não querendo... Não, manda ver, manda ver. Eles copiam o jogo anterior, eles copiam o jogo anterior, em grande parte, visual com jogabilidade, botam no outro jogo com outros mapas e com algumas mudanças de perks e... É verdade. Coisas do tipo. Sendo que Battlefield não, se você vê os últimos Battlefields, ele vem se renovando a cada jogo, né? Battlefield 2 foi um jogaço, ele lançou um bom tempo atrás, acho que seis anos. Seu Bad Company 1, que foi só para os consoles, que tem só nove games de destruição. Bad Company 2, que foi PC, que teve uma destruição de prédios louca lá pro caralho. Sim, é. Muito bom o jogo. E Battlefield 3 agora, com tudo que ele tem, né? Que é um jogaço. Eu acho errado falar que Call of Duty é um jogo melhor, se ele tem... Battlefield tem zilhões de veículos, muitas armas com toda a física envolvida, gravidade, iluminação, tudo bem trabalhado, tem estudo de alta qualidade. É um trabalho muito grande pra você não dar valor, velho. Eu fico decepcionado quando o pessoal fala tão bem de Call of Duty e chuta tanto Bad Fudge. Eu não gosto. Tô legal, tô legal. Ó, eu não vou mentir assim, cara, mas eu prefiro Call of Duty, porém... Isso não é errado, nem um pouco. Agora, porém, cara, eu sei reconhecer as coisas, cara. Um erro muito das pessoas é achar que porque elas gostam de algo, tá tudo certo naquilo, sabe, cara? Por exemplo, isso aí, eu não sei se você vai concordar, mas o modo campanha do Battlefield 3 eu não gostei, cara. Sei lá. Não, não é bom. O pessoal da Dark não sabe fazer campanha ainda. O do Moral of the 3, cara, eu chorei até, cara. Porém, aí que tá, cara. A minha cópia do MW3 está a caminho e a do Battlefield 3 também, cara. Joga os dois, compra os dois, tá ligado? Sim, sim. E se não puder comprar os dois, escolhe o que você gosta mais, né? De mais animação pra jogar. Sim, exatamente. Exato. Eu não discordo, eu acho que a campanha do Manoel Fardo, o Call of Duty em geral, o Black Cops, foi muito bom, meu Deus, que campanha foi aquela? Eu não discordo, a campanha do Call of Duty sempre foi melhor, né? Entendi. Ele sabe fazer melhor. É mais cinemático e tal. Sim, todos os jogos têm seus altos e baixos, porém, realmente, Call of Duty, ele reaproveita muitas coisas, isso aí, eu sou muito fã, mas a verdade, né, gente? É verdade. É pra fazer jogo, eu sei que eles trabalham no jogo do Modern Fire a cada dois anos, né? Tipo, eles lançam o jogo, já começam a trabalhar em outro e fazem dois Call of Duty ao mesmo tempo que a gente parte. Então, eles trabalham com o Call of Duty por dois anos. Mas assim, eles reutilizam muita coisa, muita correria, né? É muita pressão nos desenvolvedores. Então, sempre sai um produto não de top qualidade. É, realmente. Beleza, vamos para o próximo tópico aqui, vamos falar sobre a recente entrada do Machinima. Primeiro, eu queria te dar parabéns, tá, cara? Muito merecidamente aí. Parabéns mesmo. E vamos falar assim, cara, sobre, por exemplo, foi difícil entrar, pessoas que, por exemplo, sem elas, talvez você não tivesse entrado, tem, por exemplo, você poder explicar para nós, assim, contatos que te ajudaram, acredito que o Edu te ajudou bastante também, né, na tua entrada. Manda ver então aí, manda ver. Então, eu nunca esperava, quando, tipo, eu só vi o Edu comentando com o Machinima, sobre o Machinima nos vídeos antigos deles, mas eu nunca pensei que eu ia entrar no Machinima, ou que alguém do Brasil ia entrar no Machinima, já que eles estão tão focados na língua inglesa, lá nos Estados Unidos, Europa, e nunca vieram para cá. Eu acho que não existia canal do Machinima na língua portuguesa e espanhola, não tenho certeza, mas acho que é isso. E, bem, a única pessoa que eu tenho que agradecer mesmo, além de todo mundo que me assiste, que é óbvio que eles que fizeram tudo isso acontecer, verdade, verdade, é o Edu, com certeza, porque a gente conversou bastante, tal, e, querendo ou não, é ele que está chamando todo mundo do Machinima, ele que indica todo mundo do Machinima, então, todo mundo tem que agradecer a ele por entrar no Machinima, né, porque se não fosse ele, se não fosse ele ter lá atrás do Machinima, encher o saco deles, teria nada. Verdade. Eu já falei isso com o Edu várias vezes, que se fosse escrever uma história sobre o YouTube brasileiro de gamer, o subtítulo é tal, como o BRKZDU mudou o cenário brasileiro, querendo ou não, isso é verdade, ele tem que ser, não é puxação de saco, o cara mudou tudo. é verdade, é verdade. Ele merece toda a felicidade. Os elogios, os elogios. Sim, é. E, é isso em grande parte. É, cara, é o Edu que tem que agradecer. Por exemplo, graças ao espaço do Edu agora, que ele entrou para o Machinima Respaal, virou um Community Manager, não foi? Uma parada dessa. Cara, muitos YouTubers estão entrando, cara, por exemplo, pessoas que mereciam, mas que não estavam lá. Por exemplo, você, o meio quilo, entrou, o JR Games X, que é muito engraçado, tá ligado? Sei lá, nessas últimas semanas, cara, eu lembro mais ou menos sete canais que eu acompanho que entraram para o Machinima, cara. Isso é um grande... Tem uma parada tendência a aumentar, cara, tendência a aumentar. É que, muita gente, muitos YouTubers estão... Alguns YouTubers também, eu sei que tem alguns YouTubers que não estão muito felizes com isso, que é muita gente entrando no Machinima. E eu já falei com o Edu, que muita gente pensa que isso é... meio que falar, tipo, qualquer um entra no Machinima, entende? Entendi. É meio que banalizar a coisa. Mas o único... O primeiro que eu acho que foi é que quando os YouTubers grandes entraram, tipo, Leon, Monarque, meio que Monarque não falou nada, mas Leon, Max Digan, Edu, quando eles entraram, eles meio que endeusaram demais a coisa. É muito intocável, você nunca vai chegar nisso. Eu pensava, em grande parte. Eu sei que o pessoal que via também achava isso. Mas na Europa e nos Estados Unidos é assim, como está sendo aqui no Brasil hoje, todo canal grandinho que faz conteúdo bom entra no Machinima. Não expressando, com certeza. Isso é o passo que você dá falando que faz conteúdo bom. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. e muitos YouTubers vão entrar ainda, cara. Muitos YouTubers. Você não tem ideia? Muita gente. Você sabe, eu, com o tempo, quando o meu canal crescer mais, bora ver. Quero fazer esse conteúdo aí investido, é o que importa. É isso aí, cara. Beleza, vamos falar sobre a vida gamer do Mark Zero, cara. Por exemplo... Olha só. Qual foi a sua primeira jogatina? Eu não sei se você vai lembrar, mas, por exemplo, quando foi mais ou menos, mais ou menos, tá? A primeira vez que você jogou foi em um PC e um console, cara. Você se lembra? Mais ou menos. Não precisa ser exatamente, porque aí é barril, né, cara? É complicado. Mas o que eu me lembre, não sei se está certo, mas, pela minha lembrança, o primeiro jogo que eu joguei foi no PC, e faz muito tempo isso, você tinha... Antigamente, eu não sou tão velho assim, né? Sim. Sou tão idoso quando o pessoal é de 30 anos, 25, 27 anos e tal. Mas, quando eu comecei a jogar no PC, era bizarro que você tinha que abrir o DOS, que não sei se muita gente conhece o DOS, é um sistema meio que bem precário de computação, e você tinha que digitar um comando para entrar no jogo, era muito bizarro, era muito estranho. E eu jogava um jogo de um mago, que tinha que pegar umas chaves loucas, jogava a pessoa persa, que é antigão pra caramba. Eu jogava um jogo de corrida, que eu nem lembro também direito, eu jogava Speed Racer, que tinha, eu também não lembro direito, mas eu era muito pequeno, eu tinha uns 6 a 8 anos, eu era muito pequeno, não vou lembrar direito. Mas eu acho que o primeiro jogo que eu joguei, e curti mesmo, tipo, que eu joguei pra valer no PC, foi Fruit Throttle, que é um jogo, não sei se você conhece, é um point and click, de um cara que dirige uma moto, todo badass, indo por aí, é bem legal. E Duke and Duke 3D, esses foram os jogos que me moldaram como gamer, digamos assim, foram eles que fizeram parte da minha infância infantil, infância infantil. Olha que bonito. Dicionário marco zero. É, infância infantil. Eu joguei, ainda lembro que eu tinha um 64, eu jogava Tony Hawk, tá ligado aí, era ele e meu primo, que hoje é meu padrinho, sei lá, ele tinha na época 19 anos, aí ele fazia o score maior que o meu, aí quando ele fazia, ele meio que fazia uma linguinha, tipo, sou foda, tá ligado? Aí ficava olhando pra ele, aí eu sempre batia o score dele, aí eu ficava estragando na cara dele, tá ligado? Sou melhor, sou melhor, não sei o que é uma parada dessa, tá ligado? Da hora. Era muito da hora isso, cara. Eu me senti o tal, cara. Até hoje eu me senti o tal, cara. Você começou jogando no Xbox, no Xbox, nos consoles, então? É, cara, se eu não me engano, foi, foi no, eu tinha um 64, aí depois foi pro PS1, e depois, como nós começamos uns 10 minutos antes disso, aquilo que eu te falei, né, que eu vendi o meu PS1 e uns jogos pra comprar a minha primeira placa de vida, que foi a GeForce 6200, uma parada dessa, muito menos. Cara, a minha primeira placa de vida que eu fui atrás pra comprar também foi a GeForce 6200. É sério? É. Sim, sim, a minha placa que eu fui atrás pra comprar pra melhorar o PC, eu mesmo, não meu pai, foi a GeForce 6200. Eu não conhecia nada, eu peguei uma de 512 MB achando que ia rodar tudo melhor que a 256 MB, porque eu não manjava que MB não é tudo numa placa de vídeo. Os beats, etc, 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 etc. Tem muita coisa, mas é vivendo e aprendendo. Já temos algo em comum, então, você pegou a placa de vídeo igual a mim. 6200 é a melhor placa do mundo. Exatamente. Beleza. A gente podia até trocar agora de placa e botar 6200 e começar o HBF3. Certeza. Começar o HBF3. Beleza, cara. Bom, vamos falar aqui sobre Minecraft, né? Você recentemente tem fazido, acho que tá certo, fazido uns vídeos com o Feito, aí valeu dicionário. Eu sei se é de fazido, eu acho que não. É, não. É feito mesmo. Bom, ele tem feito uns vídeos com o Nerdset, e a Diana de Minecraft e tal, cara. E eu queria saber, cara, se você pretende investir em pixel art, já que agora, acredito que você vai poder construir no safe servidor do Mustafaga e tal, né? E da Diana, você acha que um dia, você chega ao nível de fazer um pouco Pokémon foda daqueles? Você acha que não sai, cara? Ah, com treino sim, né, cara? Mas, Minecraft em geral, eu posso até fazer, mas, eu não invisto mais em Minecraft como youtuber, né? Eu não, eu não, não tento assim, porque tá muito saturado, né? Todo mundo já tá fazendo Minecraft. É verdade. Eu, eu acho que um jeito de você conseguir, uma abrangência maior, é fazer o conteúdo diferenciado, né? Então, exatamente. Eu, pra mim mesmo, eu ignorei Minecraft no meu canal, de verdade. Simplesmente, deixei de lado. Eu até, eu já fiz vários vídeos de Minecraft, mas, eu deixei de lado, não vou fazer mais nada. Eu pretendo só fazer em vídeo multiplayer, pra apresentar os canais. Isso é um projeto meu. Mas, com o pixel art, no caso, no server deles, eu não duvido não. Eu entrar lá, ficar jogando com eles, conversando, uma hora ou outra vai rolar, sim. Tô legal. Eu gosto de Minecraft, bom jogo. Exatamente. E o Minecraft é uma bela prova de que gráficos não, não fazem um jogo, tá ligado? Não sempre, não sempre. Nunca fazem um jogo. Pessoal que, vê demais gráficos, nunca tem mais diferença. Exatamente. E vem cá. Tem muito jogo com gráfico antigo, assim, que é muito divertido. É verdade. Não fazem jogos exatamente como antigamente, né, velho? Sim, sim. Por isso que jogos indie são, acho que o mais divertido de ter o PC, é poder jogar jogos indie mais facilmente. exatamente. Jogos indie são, em grande parte, muito mais divertidos que jogos. É, Atuais, né? Jogos grandes, blockbusters e tal. E vem cá, cara, você tem planos para criar um servidor e jogar com o pessoal, assim? Cara, eu já pensei muito nisso, cara, eu já quis muito criar um servidor. Só que, como eu disse, o Minecraft está saturado demais, tem muito youtuber grande que eu conheço, e eu meio que desisti disso. Eu até, eu pensei, eu queria muito criar um servidor de Minecraft pra mim, tipo, pros meus youtubers, meus youtubers não, meus viewers que assistem os meus vídeos. Eu pensava até, tipo, quando a tela é machínima e começar a receber alguma coisa pelos vídeos, abrir o servidor com isso, né? Fazer o dinheiro de machínima virar mais coisa. Só que, por ser Minecraft... E alotar os servers e outras coisas, né? Com certeza. E era muita treta. Mas, já tem muito server, tem server do Venom, tem server da Diana, tem server do Nick, tem server de muita gente que faz vídeo bom de Minecraft, que já está vestindo nisso e que já não preciso de mais um server no YouTube, né? É. Acho que já tem suficiente. Faz sentido, faz sentido, cara. Mas é o que eu penso, de parte. É, não, exatamente. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu queria, novamente, agradecer ao Mark Zero por ter participado, né? Que nada, cara. Prazer é meu. Valeu mesmo aí. Vai aí, você tem uma intro final pra suas vidas? Tem, né, cara? Não. Não tem? Não, eu só falo... E é isso, eu dou um guito às vezes, de uh, só. Ah, então beleza. É muito idiota, eu ando parando com isso. Não. Ó, perdão, mas você poderia dar esse seu gritinho, já que eu dei a intro inicial primeiro, eu gostaria que você desse sua intro final primeiro. Pode dar o gritinho, se alguém zoar nos comentários, eu bloqueio, cara. Beleza? Eu posso fechar o vídeo, então? Hum? Posso fechar o vídeo, então? Terminar o vídeo? Pode. Então é isso, pessoal. Espero que você gostar. Se vocês gostaram, clica em gostei, que tá lá embaixo, botãozinho maroto. Se inscreve no canal do cara aqui, que eu esqueci o seu nome, cara, não acredito nisso. É... Eu não acredito nisso. É porque a gente se conheceu muito, né? É isso, é isso. O Enzo, ele veio falar comigo assim do nada, pedindo pra vir fazer vídeo juntos de entrevista, eu aceitei na hora, eu curtiu, eu vi um pedaço do vídeo que você fez com um clique no play, a gente veio aqui e rolou na hora, tipo, foi no intervalo de 10 minutos. Então, desculpa, não, não, tudo bem, cara. Não, não tem que se sentir mal, porque pense comigo, sei lá, cara. O Mark Zero, ele é conhecido por falar muito rápido, então, eu mandei o MP, ele respondeu, eu adicionei, começou a falar aqui, o nome do canal é ModGameTV, mas eu gosto que me chamem de Enzo mesmo. Eu gosto que me chamem de Enzo. O seu sobrenome é Marques? O seu sobrenome é Marques, né? É, é sim. Nós somos parentes, a gente já sabe disso. Mark Zero, é, é isso aí. O meu sobrenome também é Marques. Eu gosto quando me chamam de Enzo mesmo. Bom, é isso aí, pessoal. Então, é isso, espero que tenham gostado, então inscreva no canal do ModGameTV, que é clicando aqui em cima, e quem quiser dar uma olhada no meu canal também, tá lá na descrição. Tá na descrição, com certeza. É isso aí, que a força de reconhecer um abraço, outra intro de Star Wars, santo cristo, só tem coisa de Star Wars aqui. Boa referência, eu não conheço ninguém que faz isso, é da hora você manter isso. Eu acho legal. Eu procurei algo original, é vídeo de Star Wars, é que eu amo Star Wars, né? Aí eu botei lá. É isso aí. Falou, falou. Falou, então, até mais. Gritinho.